Foi divulgado nesta terça-feira pela Emater Minas a lista dos classificados para a segunda etapa do concurso estadual de qualidade dos cafés de Minas Gerais. E a nossa região fez bonito, se destacando com vários produtores de café classificados com a amostra do grão. A Docton TV constantemente realiza matérias e divulga assuntos voltados para a produção eficiente e real de um produto de qualidade, além de mostrar o quanto o grão da cidade e da região é de excelência. Cursos também foram apresentados e estão aqui pertinho do produtor que queira aperfeiçoar seu grão, ganhando assim mais lucratividade em seu produto final. O ex-secretário de Estado de Agricultura de Minas Gerais, o caratinguense Pedro Leitão, sempre levantou o assunto, incentivando os produtores e afirmando que o melhor café está dentro da nossa casa e em nossas lavouras. A classificação de vários produtores da nossa região demonstra a realidade das nossas terras, utilizando as técnicas de aperfeiçoamento. As cidades participantes da nossa região são Piedade de Caratinga, Manhoaçu, Santa Bárbara do Leste, Caratinga, São Sebastião do Anta, São Domingo das Dores, Embé de Minas e Ubaporanga na categoria Natural. Já na categoria Cereja, Descascado e Despoupado, as cidades são Inhapim, Manhoaçu, São Sebastião do Anta, Já na categoria Cereja, Descascado e Despoupado, as cidades são São Sebastião do Anta, Inhapim, Manhoaçu, Caratinga, Upaporanga, Embé de Minas, São João do Manhoaçu, Piedade de Caratinga e São Domingos das Dores. A lista completa está disponível no site da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a Emater Minas. As novas amostras de café devem ser entregues até 5 do 11 nos escritórios da Emater. Os cafés serão avaliados por uma comissão julgadora formada por especialistas em cafés especiais. A produção dos cafés participantes também passará por uma avaliação socioambiental. As amostras serão submetidas à análise sensorial de acordo com a metodologia da Associação de Cafés Especiais. Serão observados atributos como fragrância, aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, finalização, equilíbrio e avaliação global. Já pensou em ficar mais próximo do seu sonho de uma maneira divertida? Para te dar uma mãozinha na hora de estudar para o Enem, a Doctum fez uma parceria com o Geek Games para dar um play no seu futuro. Organizar seus estudos através de uma plataforma divertida, com jogos, simulados e videoaulas, agora não é mais um sonho. Com a Doctum você recebe grátis a versão paga da plataforma adaptativa do Geek Games para o Enem, a única credenciada pelo Mac. Realizando sua inscrição gratuita, você terá acesso a um plano de estudos personalizado que auxilia na organização da sua rotina de estudos, identificando pontos fortes e a melhorar. E seleciona os melhores exercícios que serão apresentados em forma de game. O que você está esperando? Bora estudar? Vem realizar o seu sonho com a Doctum. Vem realizar o seu sonho com a Doctum.